Dois homens precisaram ser socorridos após o desabamento. As vítimas são dois pedreiros que estavam trabalhando na reforma do hotel próximo à rodoviária de Araguatins, na região do Bico do Papagaio. Por causa das obras, não havia hóspedes no local. Os pedreiros trabalhavam no telhado do hotel no momento que a estrutura desabou. O corpo de bombeiros informou que foi acionado no fim da manhã de quarta-feira para atender a ocorrência. Quando chegaram ao local, um dos pedreiros, identificado como Genivaldo Feitosa Santos, já havia saído dos escombros. Já o segundo trabalhador, Jordean Rodrigues Araújo, precisou ser resgatado. Os dois foram encaminhados para o hospital de Araguatins.